Galera, bom dia, bom dia, bom dia. Eu tô aqui no cortinho, né? Mas, ó, na boca do outro, eu tô todo azul. O outro não deixa em paz pra nada. Eu tirava foto, gente, eu não tinha. Cansada. Eu também sou cansada, gente. Desasta. Cansa, do bem. Quando você tem uma hora vaga só pra você, não, mas quando você não tem, eu não tenho essa hora. Porque ele tem que me apoia, né? Ser mais sola é difícil, viu? Mas eu preciso de ser mais sola do que andar com uma acompanhada, né? Para, rapaz, para. Isso sola. Olha os bobos aí, teu jeito, ó. É isso aí, gente. Ser mãe sola é difícil, mas fazer o quê, né? Como eu já dizia, é melhor ser mãe sola do que mal acompanhada, apanhando, levando, xingando, se matando, né? A pessoa não tá nem pra você, né? Então, Deus quis assim e assim será. Muito fácil, né? Muito fácil. Obrigado.